Olá amigos, muito bom dia a todos. Sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos girar a reportagem, ter entrevista, vamos falar sobre a safra de grãos no Brasil, com destaque para a produção em São Paulo. Também vamos atualizar a previsão do tempo, vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana. Tem ainda as movimentações do mercado agrícola e claro, nós vamos trazer as principais notícias do portal AgroLink. Acessando nosso site nesta sexta-feira, você vai saber que a safra de soja pode ter queda de mais de 4 milhões de toneladas. Para 2022, a projeção da safra brasileira sofreu um novo corte, reflexo da seca na região sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, mais 36 cidades entraram em situação de emergência em função da seca. Mais de 200 municípios gaúchos já amargam os prejuízos causados pela estiagem. E ainda falando sobre o tempo, os efeitos da seca impactaram diretamente a produção de milho. A cultura está com a colheita acelerada devido à falta de umidade. Na pecuária, os valores do suíno vivo também registram baixa. Ao mesmo tempo, os insumos registraram forte alta neste mês de janeiro. Estes alguns dos principais destaques desta sexta-feira e nós abrimos o programa de hoje com um grande convidado. Contato direto com o novo diretor do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Fernando Schwanck, ele que até pouco tempo ocupou o cargo de secretário da Agricultura Familiar no Ministério da Agricultura. Para iniciarmos esse bate-papo, Schwanck, após anos no mapa, como o senhor avalia a política agrícola hoje aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente tem uma das melhores políticas, pelo menos das Américas. Hoje eu tenho um contato bastante grande com os países das Américas, pela função que eu estou exercendo aqui no ICA, no Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. Então a gente começa a ter uma visão, vamos dizer, hemisférica das questões que são muito positivas no Brasil. E aí eu quero citar algumas questões. Primeiro, a política de crédito para o agricultor brasileiro, a política oficial de crédito. Essa política, ela é responsável por uma grande parte dos investimentos do agro e por uma grande parte do custeio do agro também. E principalmente do pequeno agricultor, da agricultura familiar, que foi a secretaria que eu estive à frente. Esses recursos, eles são fundamentais para que a gente possa ter uma previsibilidade de investimentos no curto, no médio e até no longo prazo. Porque a gente tem ali linhas de crédito, de investimentos de longo prazo. E isso faz com que o agricultor consiga tomar esse recurso com previsibilidade daquilo que ele vai pagar. Então eu ressalto que a nossa política é um exemplo para os países das Américas e que faz realmente uma diferença muito grande no desenvolvimento do agro brasileiro. E aí eu queria ressaltar a política de seguro agrícola, que está ligada ao crédito. Então, para a agricultura familiar, nós sempre tivemos o Proagro, que ele é operado pelo Banco Central, mas ele tem aí a atuação forte do Ministério da Agricultura. E isso fez com que, por exemplo, todos os empréstimos de custeio do Pronaf, eles não saem do banco sem ter o seguro agrícola. Então isso é também uma garantia ao agricultor que toma esse crédito para fazer o plantio, para fazer a sua atividade. Sim, e é possível unir desenvolvimento agrícola com proteção ambiental? Não só é possível quanto necessário. Se até há pouco tempo atrás, o setor, vamos dizer assim, agrícola, o próprio Ministério da Agricultura, trabalhava um tanto dissociado do Ministério do Meio Ambiente, hoje esses dois temas têm que caminhar juntos. Porque não existe preservação ambiental sem o agricultor. É o agricultor que vive no campo, é o agricultor que está na terra, é o agricultor que está em contato com as nossas florestas, com a água, com a fauna e com a flora. E esse é o agricultor hoje também que preserva uma grande parte do Brasil. Os problemas ambientais que nós temos, vamos dizer, no setor rural, eles são isolados e basicamente acontecendo na região norte do Brasil, alguma coisa talvez no centro-oeste, mas onde a gente tem uma agricultura mais madura, esse relacionamento entre agricultura e meio ambiente, ele já é bastante evoluído, no sentido da preservação de águas, preservação de nascentes, preservação de floresta nativa, preservação de fauna. A gente tem um desafio enorme ainda, o Brasil é um país continental, e isso precisa cada vez mais estar inserido dentro da agenda, tanto dos governos, quanto das entidades de classe, quanto das organizações internacionais, enfim. Na verdade, esse é um binômio que ele vai caminhar junto daqui para frente. O senhor passa agora a integrar o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura? O que o senhor espera deste novo desafio? O ICA, ele funciona muito bem fazendo a interlocução política dentro dos países, entre os países, implementando projetos e ajudando os governos nos países, e nós, na verdade, não fizemos o que nós queremos, mas aquilo que os governos nos demandam. A Junta Interamericana de Administrativa do ICA, ela é formada pelos 34 ministros da Agricultura. Eles definem a diretriz básica de atuação do Instituto. Hoje, a presidente da GIA é a ministra Tereza Cristina. Agora está sendo construído um plano de médio e longo prazo, que é justamente para os próximos quatro anos, e a partir daí se tem as linhas mestras. Mas eu já posso adiantar que os programas principais que o ICA tem é o programa... Hoje nós temos uma gerência de bioeconomia, uma gerência de câmbio climático, uma de defesa sanitária ou sanidade, uma de territorial e agricultura familiar, e uma de comercialização. Além dos sistemas transversais de mulher e gênero, que estão sendo trabalhados em todos esses temas. A nossa intenção é que nós possamos fortalecer a nossa atuação nas Américas e no Caribe. A nossa atuação, o ano passado nós fechamos com uma execução de 151 milhões de dólares, em projetos, em ações, e a gente espera continuar crescendo com captação de novas fontes, novos recursos para implementar nos países. O meu desafio, como diretor de projetos, é justamente comandar a área que constrói e capta recursos. Para isso, a gente está construindo uma estratégia que já está bastante alinhada com as outras diretorias do ICA para poder trabalhar e fortalecer esse organismo tão importante nas Américas. Sim, Fernando Schwanck, o Brasil, voltou a entrar no mapa da fome, um problema que ainda atinge a América Latina. Como explicar e combater melhor este problema em uma região que produz tantos alimentos? Me parece que isso tem algumas explicações. Uma delas é a questão da pandemia. Isso acabou acontecendo no mundo inteiro. Mas esse não é um problema da agricultura. A agricultura produz. Esse é um problema, talvez, da distribuição ou da compra dos alimentos em termos mundiais. E se a gente está falando em fome no Brasil, a gente tem que, talvez, falar num grande programa público de combate à fome. Até porque a agricultura é um setor empresarial que produz e que tem que vender os seus produtos e que tem que lucrar com isso para continuar crescendo e investir cada vez mais nesse setor. Então, me parece que esse é um tema que tem que ser muito mais do que o Ministério da Agricultura, que está encarregado em produzir e distribuir os alimentos, e foi o que fez durante a pandemia, tanto que não faltou comida, mas do Ministério de Desenvolvimento Social, das políticas sociais de governo para chegar nessa população hoje que passa dificuldade. Então, acho que são duas coisas distintas. Esse realmente não é uma responsabilidade da agricultura. A responsabilidade do setor agrícola, o setor primário brasileiro, é produzir alimentos. Então, o setor primário tem feito isso, produzido para aí um bilhão de pessoas, o mundo afora. A questão do combate à fome ou à pobreza realmente é um problema social que tem que ter políticas públicas, talvez de compra, distribuição desses alimentos para esse público necessitado. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem a capacidade, tem feito isso, de produzir alimentos baratos, tanto que está hoje vendendo e matando a fome de uma grande parte do mundo. Ainda vivemos, neste ano, os efeitos do Laninha. Que consequências este fenômeno vai trazer para o setor produtivo? O Laninha é terrível porque ele assolou o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, o oeste catarinense e o oeste paranaense e o Mato Grosso do Sul com uma seca terrível que muitos produtores não vão nem colher. E um ano, onde você tem os custos de produção na estratosfera e você não colher, certamente isso vai ter um desdobramento bastante grande nos próximos anos, porque o produtor vai levar tempo para conseguir justamente se recuperar. Então, isso é horrível e é um problema. E nas regiões que tem chovido muito também tem sido afetado muito. Tanto que isso vai afetar a safra brasileira e já tem projeções de caída justamente da produção de grãos. Então, isso sempre é ruim. As ferramentas que nós temos é justamente o zoneamento agrícola e o seguro rural. Mas, sem dúvida nenhuma, tem que evoluir para armazenamento de água e irrigação. Que a gente, obviamente, não vai conseguir fazer em tudo, mas principalmente para aquelas culturas mais delicadas em relação à água. E me parece que aí tem um conflito grande com as próprias legislações ambientais. O Rio Grande do Sul, pelo menos, que é um estado que eu conheço mais, a gente tem tido restrições de armazenamento de água e isso acaba refletindo muito quando você necessita, você não tem. Então, quando tem, tem que armazenar para justamente você ter essa água disponível para períodos como agora. Mas, sem dúvida, o Laninha é algo muito ruim que tem acontecido aí no Brasil. Sim. Agora, Chuanque, em termos de país, qual o impacto para a produção nacional da estiagem, principalmente na região sul? O impacto da queda da safra brasileira, ela vem da região sul. Então, se não me engano, são 7, 8 milhões de toneladas de grãos. Você tem que conferir isso direitinho aí, Eduardo. Mas isso, basicamente, é da falta da produção que não vai ocorrer no Rio Grande do Sul, nesse oeste catarinense, que não produz tanta soja e grãos, mais milho, e na região do oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, é só pegar esse percentual de caída da safra e você vai ver que isso praticamente vem toda da região sul, em função daquilo que eu falei anteriormente da questão do Laninha. Está aí, portanto, a entrevista com o Fernando Chuanque. E agora, vamos adiante, vamos falar sobre a produção paulista de grãos, que deve bater a casa de 10 milhões de toneladas. Os detalhes com a Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Os produtores de grãos de São Paulo esperam um aumento de 18,5% na safra de grãos 2021-2022. A estimativa do Departamento Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FAESP, é que sejam colhidas mais de 10 milhões de toneladas de grãos no próximo ciclo. A perspectiva caminha junto com o aumento de área plantada, que deve passar de 2,4 milhões de hectares para 2,5 milhões de toneladas, uma alta de mais de 4%. A FAESP também espera uma melhoria de mais de 13% na produtividade das lavouras paulistas. A nova projeção levou em conta o aumento nas estimativas de produção do caroço do algodão. Levantamentos anteriores previam uma produção de pouco mais de 13 mil toneladas, mas agora a expectativa é que essa produção supere a casa das 17 mil toneladas. Os dados completos sobre a produção paulista estão no portal AgroLink. Aline Merlodete. Muito obrigado pelas informações. E agora, vamos saber como fica a previsão do tempo. Manhã de sexta-feira, o final de semana chegando. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá. A frente fria provocou chuvas expressivas no centro-sul nesta última quinta. Mas, infelizmente, muitas dessas chuvas mais volumosas ocorreram de forma isolada. Então, Lucas, trago aqui o nosso breve levantamento dos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia das chuvas ocorridas nas últimas 24 horas a partir do horário de gravação deste boletim. Em Lagoa Bonita do Sul, na parcela centro-norte do Rio Grande do Sul, tivemos 132,8 milímetros. O município de Igrejinha também teve o registro expressivo de 125,1 milímetros. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, o registro foi de quase 99 milímetros e tivemos 80 milímetros na região metropolitana de Curitiba. Outra área do país que recebeu bons volumes de chuva nesta última quinta foi na faixa norte do nordeste, como os 107 milímetros registrados em Lago dos Rodrigues, no Maranhão. Agora, Lucas, a perspectiva para esta sexta e final de semana segue com a grande atuação da frente fria na parcela central do país. Essa frente fria puxa uma grande quantidade de umidade da região norte em direção ao oceano, formando aquele corredor de instabilidade sobre o centro do país. Esse corredor de umidade vai atuar principalmente sobre a metade sul da região norte, centro-oeste e sudeste. Atenção para os amigos produtores do sudeste, pode vir chuva forte e volumosa neste final de semana. Na sexta ainda não temos chuvas muito intensas sobre Minas Gerais, mas a frente avança gradativamente pelo norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sexta também mantém o padrão de chuvas sobre a região norte e faixa norte do nordeste, porém, novamente vamos ter o predomínio de tempo firme no extremo sul do país. No sábado, as chuvas avançam um pouco mais para Minas, ganham abrangência sobre o Mato Grosso e se espalham um pouco mais na região norte e nordeste. No domingo, Lucas, o corredor de umidade fica mais organizado e as chuvas podem ser mais intensas do que nos dias anteriores, principalmente sobre São Paulo, Mato Grosso e sul de Minas Gerais. Os volumes no sul de São Paulo podem chegar na marca dos 200 milímetros no decorrer desses três dias. Alguns pontuais no oeste do estado podem superar os 100 milímetros, bem como no norte do Paraná, sul do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porém, nesses estados, as chuvas serão mais irregulares. Por outro lado, Lucas, seguimos com o avanço da massa de ar polar pelo sul do país e podemos ter algumas temperaturas abaixo dos 10 graus neste final de semana, sobretudo nas áreas de serra e interior do Paraná. Assim, em relação às temperaturas, teremos uma grande amplitude térmica, ou seja, uma grande diferença entre a mínima e a máxima do dia, especialmente no sudoeste gaúcho. O amanhecer pode ser ameno e com o aquecimento diurno, os termômetros superam os 30 graus durante a tarde. Mas claro, nada comparado com os 40 graus em dias consecutivos dessa última onda de calor. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações, um ótimo final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues, que sempre nos traz a previsão do tempo detalhada aqui no AgroLink News. Para encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores do milho. Saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 100,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. Mesma cotação em Campinas, São Paulo. Milho sendo negociado a R$ 98,00 em Cascavel, no Paraná. R$ 91,00 em Uberaba, Minas Gerais. Em Rio Verde, Goiás, R$ 88,00. Milho também sendo vendido a R$ 82,00. Este é o indicador em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Mais detalhes sobre as cotações agrícolas estão lá em agrolink.com.br. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos e um excelente final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho